Música Baby, please calm down Who do you run from? There's no need to be a friend Hora de dar aquela passadinha na companhia do sono Da Florencia e Gartua número 180 Porque aqui, gente, a gente não vem buscar só qualidade de sono A gente vem buscar também saúde Porque este é o mote da companhia do sono E a gente já começa com um presente pra vocês Posso dizer que é um presente? Sim Gente, a companhia do sono está fazendo 31 anos Então até o dia 15 de outubro Reparem bem, até o dia 15 de outubro Pra quem comprar um box, um conjunto completo Que é o box e mais o colchão Sabe o que vai estar ganhando? Um massageador vibroterápico E ele tem 15, 15 funções Já imaginou? Que luxo! Primeiro, que a gente deita na cama com um massageador A gente larga todas as tensões Tem uma qualidade de sono muito melhor A gente com um sono melhor A gente fica muito mais disposto no dia seguinte E muito mais bonita, gente Porque são muitas funções Muitas funções que colaboram com a nossa saúde E com a nossa beleza Você sabia que a companhia do sono Ela foi considerada, através da revista Veja O melhor colchão do Brasil? Pois é, gente Essa matéria não é matéria paga Muita gente anda por aí Dizendo que é o melhor colchão E a Veja escolheu a companhia do sono Como o melhor colchão do Brasil Existem muitos outros motivos pra gente vir aqui Escolher um colchão Mas a companhia do sono Sendo o melhor colchão do Brasil Eleito pela Veja Numa matéria que não é paga E sendo também o recomendado pelos médicos A gente não tem que procurar outro, não é? Então vem direto aqui pra companhia do sono Da Florencio Gartua, número 180 Porque além destas vantagens Tem muitas outras E aqui você tem uma verdadeira consultoria De escolher o melhor colchão pra você Travesseiro também E se você pensa que comprar o melhor colchão do Brasil Sai muito caro Não, gente Tem soluções pra todos os bolsos Você vem aqui Dá a sua verba mais ou menos Que está pensando em gastar E o pessoal da companhia do sono Vai ver o melhor colchão pra você Aqui na companhia do sono Você encontra um personal Pra escolher o melhor colchão pra você De acordo com a sua necessidade Seu tamanho Eles veem o que é mais adequado pra você Tem melhor? Não tem, não é? Então você é nosso convidado Pra vir aqui comemorar O aniversário da companhia do sono 31 anos Não é pra qualquer um, não é? Ser eleito o melhor colchão do Brasil Pela revista Veja Também não é pra qualquer um E ele pode estar na sua casa Na Florencio Gartua Número 180 E semana que vem é claro Que eu volto direto aqui